Tá uns 20 minutos ainda pra cima, depois do condomínio, que é a barragem mais uns 20 minutos pra cima. Aonde a gente passou o trem, a gente passou... Isso. Aquela barragem lá, tá uns 40 minutos aqui ainda. E daqui até o final aqui? Não tem final. Só no Paranavão é o final. Não, mas tem outra barragem aqui embaixo. Presidente Prudente, a uns 300 quilômetros aqui. Não, não tem o outro aqui? Ali... Sabino? Abaixo de Sabino? Sabino tem barragem? Não, não vamos falar. Você viu, depois dessa, depois dessa. Não, não vamos falar. Sabadão... Tomando uma. Comendo espetinho. Só alegria? Só alegria Aí sim, hein? Já rasguei, os peixinhos já estão saindo Tem música aqui demais Música Borborema Cidade de Borborema, Rio Tite Foi